E fala galera, Marcosoft na área trazendo pra vocês, mano, mais um Forza Motorsport 7 aqui pro canal, mano Então já lasca aquele like aí que eu sei que vocês estão curtindo pra dedéu, mano E sim, bora, mano, já se inscreveu no canal? Então vambora Rapaziada, nós estamos aqui com um Plymouth Fury, mano, 58 O verdadeiro carro assassino, meus queridos Pra começar a nossa linha de clássicos aqui do nosso Forza Motorsport 7, rapaziada Ele tá vermelhinho, eu acho que no filme ele tava um pouco mais vinho, né Mas é o mesmo, mano, é o mesmo, é o carro que mata mesmo os outros e sim, bora, Caju Eu coloquei aqui na Long Beach, né, nos Estados Unidos, né, porque é muscle, né, mano Então vamos que vamos, tiozão, daquele modelo Vamos, vamos pra correr, vamos correr Coloquei aqui um Plymouth E, mano, eu acho que eu melhorei um pouco mais os Drive Atares Coloquei eles em perito pra gente tá dando uma olhada pra ver como é que funciona Porque o primeiro tava muito fácil, não sei se vocês perceberam Ele tava meio esquisito, tava uma coisa meio que de louco Mas vambora, né, rapaziada, daquele modelo E estamos aqui, então, mano, em Long Beach, um circuito completo E vamos que vamos, coloquei aqui quatro corridas, se eu não me engano Mano, mano, eu tô apaixonado com os carros que eu estou vendo aqui, mano Vamos aqui no Forza Anvista pra gente ver como que tá esse bicho Tá, tá literalmente, mano, aquele bicho nervoso, mano Que dá medo, tá ligado, quando você vê ele mesmo Tá muito bonito, tá muito chavoso Deixa eu ver aqui o que que tem aqui debaixo do capô, meus queridos E tem um duplo carburação, meus queridos, se eu não me engano, é um V8 Exatamente, um V8 com dupla carburação Galera, eu acho, eu tenho hora aqui que eu acho que Poderiam ter deixado melhor a qualidade de visual, tá ligado? Quando a gente vai selecionar os carros A gente vê muito... Eu não sei, porque o trem ficou tão realista, tá ligado? Que as sombras ficaram meio esquisitas Tem hora que você não consegue enxergar o carro E a gente tá naquele... Olha o Daytona ali na frente, tiozão Dá uma olhada, dá um liga no Daytona Dá um liga no Daytona aqui na frente E o Daytona... Mano, esse Daytona tá lindo, hein Eu quero um Daytona desse, mano Se eu achar um Daytona aqui Vocês podem ter certeza que eu vou jogar, mano Vamos aqui com o Primalt Fury aqui Cabulosão Vou botar em câmera de primeira pessoa Só pra vocês fragar mais ou menos como é que é o Napa, tá ligado? Eu vou tentar jogar um pouco mais... Um pouco mais sério aqui, tá ligado? Porque a nossa primeira a gente já jogou um pouco mais tranquila E agora os drabatados estão um pouco mais difíceis, tá ligado? Agora tem que ir na manha mesmo E vamos que vamos, que vai dar certo Estamos em quarto colocado aqui Pegamos algumas... Pegamos algumas aqui bem fáceis Pegamos algumas posições bem fáceis aqui Ai... Eu esqueci que isso aqui é 58, né, tio? Isso aqui não tem direção hidráulica não, meu irmão Vamos acelerar esse trem com tudo Vamos que vamos Galera, esse carro é muito bonito E o Mazdazinho vai ficar na aceleração Não deu, não deu Não tinha pista, tá ligado? O suficiente Vamos que vamos, mano Vamos passar por cima Agora ficou um pouco mais difícil Mas eu acho que dá pra gente ir Vamos esperar numa reta, né, mano? Porque a gente tá com o Pillman, o Plymond Eu sei lá como é que vocês falam Eu chamo de Pillman, né? Mas tem gente que fala que é Plymond É Plymond E a gente já deixou o Mazidinha pra trás, tiozão Daquele modelo Vamos pegar o Ford Fox agora Ford Fox 2003 Ai, 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 ai Bati Mano, não pode acelerar muito esse carro, galera Já percebi Acelerar, mano, não tem freio não, tá ligado? O carro fica nas curvas mesmo Sem dó Vamos dar uma moral Aê, devagarzinho Devagarzinho Dedinho de Cinderela, vamos Nossa, mano Que curva é essa, mano? Se eu tinha esquecido que Long Beach é tão difícil assim, mano Tem umas curvas aqui perigosas, tá ligado? Vambora O Mazidazinha não aguenta, mano Eu já percebi que o Mazidazinha não aguenta nada aqui, tá ligado? Vamos pegar o Ford também Porque aqui o bicho embala Aqui é o banheirão, cabuloso, tá ligado? Fazer a primeira volta A primeira volta a gente já fez aqui na primeira pessoa Vamos fazer aqui na terceira agora Só que na terceira é meio esquisito, mano De fazer a curva Porque é uma barca gigante, tá ligado? Que carro é esse aqui que tá na frente? É um Lotus? Não sei que carro é esse aqui, não Subi até na grama, tiozão Vamos que vamos Vamos lá atrás É um Silvia, mano É um Silvia É um Silvia Se não me engano é um Silvia S11 S11, ó S11 É um S11 mesmo Se não for S11, é S12 Vamos que vamos, mano Nós estamos em segundão, tranquilão Cadenciando a partida E esse bicho tá acelerando muito, mano Eu acho que eles vão ter que trocar Vão ter que trocar a dificuldade de novo Eu coloquei um perito e tá muito fácil Tá fácil, né, galera? Porque eu tô na manete também Acho que se eu tivesse no volante Aí a dificuldade ia ser um pouco maior Acelerada a monstra Mano, olha como é que esse carro é bonito, velho Tá doido Uma barcona, tiozão Já deixou o like, mano? Senta o like aí pra nós, hein? Vamos que vamos A sombra desse jogo, mano Ela é tão real Mas tão real Que tem hora que eu não gosto Tá ligado? Olha lá Vai passar aqui por dentro O carro ficou bem escuro O que é que vocês acharam? Vocês gostaram? Vambora Ai, mano Aí, deu certo Deu certo Agora deu Vamos que vamos Uma acelerada boa esse aqui, hein? E... Depois desse carro aqui, mano Eu vou pegar mais um da série Rúningam, beleza? Vamos pegar os Muscle Cars Mostrar pra vocês como que tá Tá ligado? Pega o Muscle Car E pega uma das DLCs Até a gente acabar Na hora que a gente acabar A gente começa o modo carreira Demorou? A gente tem muita coisa Pra se explorar aqui nesse jogo, mano Eu acho que vocês vão gostar bastante Vamos que vamos O Plowemont tá aí Mó bagunçado, tiozão O bicho é... O bicho é cabuloso, hein? Isso aqui é coisa de filme, hein? Quem lembra desse carro aí, mano? Matando os outros Cabuloso, hein? O carro assassino Vambora O carro assassino tomou foi distância, tá? Ai, mano Aí, deu certo Deu certo Vambora Quatro voltinhas Falta mais uma volta ainda pra acabar, galera Vou colocar aqui na primeira pessoa de novo Que eu me amarro nessa câmera, mano Eu não sei se é porque eu... Eu tô jogando muito simulação ultimamente Tô jogando Project Cars Mas não tô trazendo pra vocês, mano Porque Project Cars eu acho que já não faz parte muito do canal Mostrei pra vocês um vídeo Se vocês não gostaram muito Se vocês quiserem, mano Que eu trago Project Cars no volante Deixem aí nos comentários Mike, traz Project Cars também, beleza? Que eu vou tá trazendo todos eles ao mesmo tempo Tentar trazer ao mesmo tempo, né? Vambora, mano E o Fury tá aqui Andando daquele modelo, meu irmão Ô, vai Que ronco lindo, mano Vou deixar vocês escutarem um ronco um pouquinho aí, ó Vai Aqui tem que ser um dedinho bem tranquilo, mano Porque se você apertar demais ali, ele roda com você, viu? Vambora, mano Estamos indo pra quarta volta A última Bonitão Eu acho que a gente vai ter que aumentar a dificuldade Porque Perita ainda também não aguentou Vamos ter que arrumar uma dificuldade pra nós aqui, né, meus queridos? Vamos que vamos O bicho pegando 190, 200, muito fácil Motor original, hein? Tá pegando isso, é no motor original E eu baguncei, olha lá Se você não Se você não faz o dedo certinho, mano Estou que tu fica Você viu o tanto que eu demorei pra frear ali? O carro não é freio ABS, né, mano? Aqui o freio é Aqui é freio de pé, tá ligado? Dos Flintstones Esse modelo mesmo Vambora Pra acelerar é uma benção O bicho acelera que é uma delícia Vamos que vamos Quase que ele saiu de lado comigo aqui agora, hein? Agora foi Agora foi Mano Olha o quanto que a gente ficou na frente dos primeiros Não tem campimenta, não A dificuldade desse dravatar tá muito tranquilo Em referente ao 6, tá ligado? O 6 você colocava Tinha um imbatível, né? Tinha um especialista, quer dizer Especialista, tiozão Se você ganhar do dravatar do especialista do Fozão 6 Você tinha que ser muito pica grossa, tá ligado? O daqui não Eu não tô entendendo Tá meio fácil, tá ligado? Meio não Tá literalmente fácil, tá ligado? Vambora Tamo acabando a pista, mano Dá aquela acelerada monstra Vamos ver se a gente chega a 200 aqui Não Não dá pra chegar, não Se eu não frear aqui, ó Se eu não frear aqui Nesse exato momento Tiozão A gente não fica Ó, vamos tentar fazer uma parada louca aqui Como a gente tá Eita, não Eu tentei Meu carro parou, mano Aí Já deu uma quebrada na lanterna Tá ligado? Pra vocês verem como é que é Esse aqui não é o carro do Veloz, não, mano Vai dar pra ir até de ré, ó Eu tentei, né, mano Eu tinha que ter feito isso com o outro carro Mas o outro que nós tava tendo muita pressão Galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mano Eu vou tá fazendo um próximo Hunningham pra vocês Vou tá trazendo muita coisa Se vocês querem a carreira, mano Coloquem aí hashtag carreira Que eu quero ver, mano Quanta quantidade de gente que quer hashtag carreira E não se esqueça o like, beleza? Um abração pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou!